E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou matar a saudade, mano, de fazer uma coisa que eu fiz há um tempo atrás e foi bem legal, tá ligado? Vocês sabem que eu sou cheio de perfis em redes sociais, em que eu tento marcar encontros pra gente estar tentando fazer as nossas trollagens. E no vídeo de hoje, eu consegui marcar um encontro pela internet, tá ligado? Com a foto de perfil no Corvetão. Só que eu tô indo nesse encontro, porém, galera, eu não vou de Corvette, eu vou de Minimoto. Mano, essa daqui é minha Minimoto nova, tá ligado? Eu acabei de comprar ela. Ela tem aproximadamente 1.050 cilindradas, mas daí quebrou uma peça e caiu 1.000 cilindradas, então ela tá com 50 cilindradas atualmente. Que merda, hein? Tem um motor bem potente e muito difícil de ligar, que a força humana que você tem que fazer aqui é praticamente, tipo assim, a de um treino de duas horas de hipertrofia na academia, sabe? Bora! Eu emagreci 22 quilos, eu tô treinando desde janeiro, fazendo dieta, e tudo isso não cansa mais do que ligar essa Minimoto aqui, essa bendita Minimoto. Esse negócio aqui, mano, cansa muito, sabe? Mas enfim, eu marquei de encontrar com ela num posto de gasolina aqui perto. Ela falou pra mim não buscá-la na casa dela, que era moiado, foi o que ela falou, né? Ela disse com essas palavras, é moiado, é você vir buscar aqui em casa. Moiado, né? Eu acho que eu entendi isso, eu acho que se eu for na casa dela, a mãe dela vai pegar a água da piscina e vai jogar na minha cara. Tenho certeza que é isso, mano. Então, eu marquei de encontrar com ela nesse posto, porém, eu vou de Minimoto. Meu câmera vai filmar isso aí pra gente do lado de fora da Minimoto e eu quero ver a reação dela na hora que eu estiver chegando. Mano, sério, esse vídeo merece muito like. Vamos rezar pra mina ser gente boa, trocar uma ideia com nós da hora e se divertir com essa brincadeira que eu tô fazendo. Tipo, como foi aquele dia com a loirinha? A loirinha foi muito gente boa, né? Eu fui encontrar com uma loirinha e ela até subiu na garupa, só que depois eu fui fazendo algumas coisas na vida aí e ela desistiu de mim, mano, desistiu de mim. Devei até um toco no último encontro que eu fui e ela não compareceu, sabe? Essa vida de testar se existe mulher interesseira ou não é complicado, mano, é complicado. O Eduardo tá aqui comigo e, mano, o que você acha disso, velho? Você acha que... Então, eu tô escutando aí, será que vai dar bom, mãe? Mano, eu já consegui levar uma na garupa da Minimoto. Não sei se eu levo hoje, não, ó. E deseja sorte aí, soldado. Boa sorte. O Eduardo, mano, ele é o novo morador aqui da casa, então eu tô pedindo a benção dele, Eduardo. Pede, dá a benção. Eu acho que vai dar bom, se essa Minimoto aí é bonita, velho, parece uma moto esportiva. Não, parece uma R1, né, mano? Parece uma BMW, tá ligado? Agora, se ela vai ser interesseira ou não... Mano, vamos ver, tá ligado? A questão não é nem dela ser interesseira. Se ela não querer andar na Minimoto, beleza. Mas tem que ver a reação dela também, né? Porque ela pode ter um argumento bom pra não andar na Minimoto, por exemplo, o argumento de que, ó, a Minimoto não vai caber dois. Então, se ela falar aqui que não vai caber ela, mano, eu acho que não tem problema se ela mandar essa. Mas vamos ver, né, mano, o que que ela tem a dizer. Tô indo lá no encontro. Mano, vai junto no carro, vai dirigindo pro câmera filmar, mano, que eu sei que isso é o toque. E acelera esse carro aí, mano. Acelera, tá ligado? Ó, vou pegar a Minimoto aqui agora, vou lá encontrar com ela e chegando lá, vamos ver o que que ela vai falar. Lembrando aí, gente, pra quem não tem o boné do canal ainda ou a camiseta, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, garante aqui, ó, no primeiro link da descrição. E também não esquece de se inscrever no canal, pra gente trazer muito mais vídeo tipo esse. Se você se inscrever no canal, eu sei que você gosta desses encontros e eu vou marcar muito mais. Então, bora lá, se inscreve aí, deixa o like, partiu no encontro de Minimoto. Rapaziada, acabaram de passar ali na frente pra mim do local que ela falou que ia me encontrar. E ela tá lá, mano, tá ligado? Ó, motinha tá aqui no jeito, o câmera vai filmar, mano. Essa eu quero ver, o que que ela vai fazer? Detalhe, a Minimoto quebrou aqui no meio do caminho, quase que eu morro. Ó, cortou minha perna, mano. Bagulho louco mesmo. Cuidado, velho, cuidado. Não anda de Minimoto na rua. Bom, isso é a hora, né? Então que vamos? Nossa, bora, agora, 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 agora. Será, mano? Se será que ela vai falar? Qual será que vai ser da reação dela, hein? Aí, aí, esse vídeo aí, ó. Merece o like, hein, mano? Sério, vocês têm que deixar o like nesse vídeo. Deixar muito like, mano. Tô de vídeo de moto aqui, ó. Ó o fumaceiro. Ó o fumaceiro que sai, mano. Ó o fumaceiro que sai. Tá ligado? Mano, tô chegando ali, já. Ela falou que ia estar no posto, nesse posto, tá ligado? Você tem ele pra frente. Logo, ali já tem um posto. E, então, eu vou parar de conversar com vocês. Ó, já vi. Já vi. Já vi. Já vi, né? Meu Deus. Oi! Oi, deixa eu colocar no pezinho aqui. Você que é Fernanda? Tudo bom? Prazer. Beleza? O que é isso? Meu, eu tive que vir de moto. Daí, eu acabei vindo com essa aí, sabe? É que o carro eu emprestei pro meu pai. Meu pai tinha que levar o cachorro no pet shop. Daí, eu vim com essa mini moto aí. Não sei se tem algum problema pra você. Como que a gente vai sair assim? Não, então... Eu vim de saia pra sair com você, pra você fazer isso? Você tá bonita, hein? Você tá bonita, hein? Você tá tão bonita quanto você tá nas fotos. Você tá mais bonita pessoalmente. Mas que que adianta? Como que eu vou fazer isso? Tá louco? Não, se você quiser, eu vou a pé. Você vai andando. Ah! Você não falou que você ia vir com o seu carro? O Corvette? Então, mas... Aí você aparece com isso? Mas minha mãe foi... Porque a bunda nem cabe aqui. Ah, cabe sim, pô. Não cabe. Claro que cabe. Olha aqui, pô. Como que eu vou vir aqui? Você vai ficar brava. Poxa, não vai ficar. Meu, você é só não ir no rolê. Não vai no rolê na moralzinha, entendeu? Como que eu vou no rolê na moralzinha aqui? Olha, gente, tá? Sobe ali pra você ver. Não tem como, mano. Sobe aqui, ó. Cabe sim. Olha aqui o tamanho do banco, ó. Eu não vou colocar minha bunda aí. Olha aqui, é nitidamente. Não vai caber. Claro que cabe. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como que eu vou subir aqui, cara? Ah, mas, pô, eu não achei que você ia ficar brava. Desculpa, me desculpa. Me desculpa, eu não queria te chatear. Não, não estou com. Entendeu? É porque, meu, meu pai foi, saiu com o carro, foi no pet shop. Não, você tá de brincadeira, Camila. Não tô zoando. Olha aqui, olha o ronco dela, ó. Que ronco. Não quero ver. Olha o roncão. Hã? Hã? Vamos. Que ronco. Eu achei que a gente ia andar com o seu corvete. O que que é isso? Olha o jeito que eu vim pra sair com você. Você tá linda, velho. Você tá linda. Vamos aqui, aqui. Não tem problema. Não, velho. Eu tô até nervosa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. De verdade. Mas por quê? Você acha que eu sou palhaça? Não, jamais. Eu acho que você acha que eu sou palhaça. Mas por que só porque... Porque eu me arrumo desse jeito pra você vir assim? Mas você tá linda, meu anjo. Não, não adianta. Você tá linda. Calma. Não, não. Calma. Não. Você tá linda. Você tá achando que eu sou palhaça. Não, você vai jamais. Você deve estar de brincadeira. Mas só porque a motinha é desse tamaninho? Desse tamaninho? Olha aqui. Olha o meu tamanho. Isso aqui é de criança andar. É do meu irmão andar. Isso aqui é de estuprinho seu andar. O que é isso? Mas cabe aqui porque você é um nenê. Você cabe? Porque você é um nenê. Você cabe aqui sim, velho. Não, não. Eu vim pra andar no corvete. Eu vim com a roupa pra isso. Ai, meu Deus. Eu não tenho jeito pra ficar com essa brincadeira aqui, não, velho. Você tá brincando com a minha cara. Então você dá uma voltinha. Eu vou lá no meu pai e faço ele devolver o carro. Não. Sem condição, sem condição. Sério? Eu não vou andar com isso aqui, não. Pô, mas pra que isso, velho? Não, pra que isso? Você acha que eu sou palhaça pra você ficar fazendo essas coisas comigo? E você vai rir? Você tem certeza que você vai ficar com a minha cara? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Você quer que eu fico triste? No mínimo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu busco o carro então pra dar uma volta. Mas você vai ficar calma? Porque você tá muito brava, ó. Meu, olha aqui. Eu tô vermelha. Você tá mesmo? Eu tô vendo? Eu tô vermelha, velho. Vermelha. Você tá brava? Ó, faz assim. Eu vou pegar o carro, mas você vai botar um sorriso no seu rosto. E eu vou ter que expirar de novo. Vai botar um sorrisinho no seu rosto aí. Sorrisinho? Tá bom. Mas eu vou ter que esperar mais um pouco, senão vai demorar. Não, eu vou rápido. Mas você promete que você vai ficar de boa? Prometo. Vai mesmo? Vou. Não me olha assim, hein? Você não me olha assim. Não, então tá. E era só pra ver, meu, o que você ia falar, né? Tá bom. Mas, meu, o que... O que eu ia falar? Hã? Eu não vou nem entrar nessa discussão com você de novo, não. Puxa aqui pra mim, você tem as moral? Não. Não? Não tenho as moral. Não tem? Eu não vou colocar minha mão nisso. Hã? Eu não vou colocar minha mão nisso. Meu... Isso é ruim de ligar, hein? Pô, mas faz assim. Espera aí, então, é. Espera aí, então, é. Espera aí. Hã? Não, vai ficar brava, pô. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Dá um volto, dá um volto. Vamos voltar. Mano, que doideira, né? Que doideira, velho. Que doideira, certo? Mano, ela ficou brava demais, velho. Brava demais, tá ligado? Então, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá pra casa, tá ligado? E lá em casa, eu vou pegar aí, ó, o acorretão e dar em volta aqui, mano, tá ligado? A vaciada. Mano, a mina não gostou nada da Minimota, tá ligado? Mas, pelo jeito, ela tá interessada em sair, então, eu vou pegar o Corbettão. Vamos lá encontrar com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que eu voltar de Corbett. Se ela queria, tipo, meter o louco ou não. Mas eu tô achando, mano, que essa mina merece uma trollagem. Porque ela tava se achando muito, tá ligado? Tipo, ah, olha pro meu corpo pra eu subir nessa moto. Sabe? Eu não achei muito legal, não. Eu não achei muito legal, não. Então, vamos pegar aqui o Corbettão. Que tá aqui no jeito, mano. E vamos lá encontrar com ela. Vamos ver aí como que vai ser a reação dela, né? Na hora que nós chegar aqui, ó. De Corbettão. Será que, daí, agora, ela vai ficar de boa? Vamos descobrir. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ela queria que eu voltasse de Corbett. Não queria? Então, tamo aqui, tá ligado? Só que, mano, eu acho que eu vou trollar ela, velho. Eu vou só dar o gostinho e eu vou mandar ela descer, tá ligado? Vocês acham que compensa? Ó, vou falar o seguinte. Vocês gostam que eu faça essas trollagens aqui no canal? Você que é novo, principalmente, se inscreve, mano. Que você se inscreve. Eu sei que você gostou e eu vou trazer muito mais, tá ligado? E a metinha de like é a mesma coisa. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo igual esse? Ajuda a bater 50 mil likes, tá ligado? Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, mano. Pra todo mundo. Agora eu vou começar a ficar quieto. Vou ficar alfim. E aí? Oi. Voltei, hein? Nossa. Agora eu vou. Hã? Agora eu vou. Agora você vem? Agora eu venho. Aí sim, hein? Ah, então vamos, é. Sabe abrir aí? Abre pra mim? Tem um botãozinho ali, ó. Um botão... Aqui, ó. Eu não alcanço. Aqui, ó. Um botãozinho ali, ó. No buraco da porta ali, ó. Um botãozinho de borracha. Hum, não vou conseguir não. Aí. Aí, ó. Prende rápido, hein? Hum. Oi. Agora, né? Agora você tá bem sorridente, hein? Ai, agora eu gostei. Não, mas qual que é o problema daquela motinha? Não, não tem como, não tem como, não tem como. Por que, meu? Claro que não tem como. A gente tinha combinado de sair assim. De Corvette? Sim. Não, na verdade eu tava só com a foto com o carro, entendeu? Não quer dizer que nem eu ia sair com ele. Você gosta de carro forte, sim? Eu gosto. Mas você não é aquelas pessoas interessadas, não, né? Não, acho que não, mas eu tinha combinado com você uma coisa, sabe? E eu queria sair assim, eu me arrumei pra você assim. Você queria sair assim? É. E você, tá bem? É, eu tô, né? Agora que você me pergunta se tá bem, eu fico triste porque, sabia? Porque na hora que eu parei de Minimoto ali, coitado, o que tem a ver Minimoto, gente? Mas e aí, o que você tá achando que deu de andar com esse carro? Meu, um carrão, meu, um carrão. Você gosta de andar em carro assim? Eu gosto. Você gosta? Eu amo. E se o cara não tiver um carro assim, você nem sai junto? Ah, eu nem vou. Nem vai? Nem vou, ai, não gosto. Então, você é interesseira? Lógico que não, eu pego, eu prezo pelo meu bem-estar. Né? Sim. Você acha que, sei lá, se eu pedir pra ficar com você aqui agora, você fica? Sim. Você fica, mas só por causa do carro? Não, por causa de você também. Por causa de mim. Mas se fosse Minimoto, não. Não, nem pensar, nem pensar. Não tô entendendo. Não, nem pensar. Sabe, eu acho que... Meu, eu sou mulher, eu prezo pelo meu bem-estar. Eu saio com você toda arrumada pra, no mínimo, a gente sair com esse carro. É, sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? O quê? E você, eu acho que a gente tinha que ficar. Sabe, a gente tinha que ficar, ó. Meu, parabéns aqui. Hum. Vai ser, vai ver. Vai ser, abre aí, desce e fica aí, velho. Que você é muito interessante, né? Como assim, tá louco? Eu não sou interesseira, não. Você desce e fica aí. Você falou comigo. Eu achei que você ia vir assim. Não, eu fui. Eu olhei seu Instagram todo. Eu fui lá, mas aquele Instagram não é o meu, entendeu? Como não é o seu? Você vai descobrir depois. Ó, o negócio é o seguinte, né? Você é muito interesseira, meu. Você esculachou ali, né? Meu, eu esculachei por causa da Minimoto. Não, vou fazer o seguinte, eu desce aí, entendeu? Quem sabe a outra hora, se aceitar andar de Minimoto comigo, eu levo você. Não vou aceitar andar de Minimoto. Ué, então é melhor você ir embora. Não, eu vou ficar aqui com você. Não, não tem como, entendeu? Eu vou pra casa, eu vou embora. Eu tô indo embora, entendeu? Eu vou pra minha casa. Vamos sair junto. Outra hora nós sai, não sai? Porque, meu, você, sei lá, acho que do jeito que você falou aí, sabe? Eu acho que talvez a gente não combina. Ou você quer que eu deixe você mais pra lá? Você tá zoando. Não, acho que é, ó, melhor você descer, velho. Sério, desce aí, fica aí. Vem, eu vou mandar o meu irmão brigar com você. Tá louco, que ela tá assim? Irmão da interesseira. Eu sou, meu... Você é interesseira, né? Eu não sou interesseira, lógico que não. O jeito que você tá falando. Eu olhei suas coisas, eu pesquisei quem era você. Então, ó, faz o seguinte, abriu até aqui, ó. Vou dar o C aqui, ó. Vai lá, viu? Eu vou ligar pro meu irmão agora, ele vai vir falar com você. Então, desce aí, deixa ele ligar lá, entendeu? Mas você é interesseira, velho. Você não pode falar o que você falou, não. Você só sai com o cara por causa do carro. Sim! Tá, tá, ó. Interesseira na TV, você vai ficar a pé aí. Beleza. Pede um Uber. Eu vou falar pro meu irmão falar com você. Pode deixar, eu tô ligando aqui pra ele, vai atrás de você, viu? Então tá. Pode ficar tranquilo, viu? Então tá, então, é. Então tá. Beleza. Nossa Senhora, porrada na porta. Interesseira mesmo, mano. Você é mini interesseira, velho. A gente que a mina falou comigo ali, mano. Não teve cabimento não, doido. Você tá maluco, tio. Mano, cheguei aqui. Eduardo, deixei ela pé na rua, mano. Sério? Ah, você viu, né, no arquivo de Minimotos? Você escutou os gritos? Deu pra escutar os gritos de carro? Deu pra escutar mais ou menos e, mano. Mano, na hora que ele entrou no carro, eu falei, mas e se fosse pra gente ficar hoje? Eu já falei, ah, lógico que eu ficaria com você com esse carro. Olha isso. Ah, essa aí é a interesseira. Eu falei, mano, se ela ainda só tivesse ficado brava por causa que a Minimoto não cabe ninguém, ok, mas, né? Isso aí é complicado, mano. Complicado. Tive que trollar, tá ligado? O que você fez? Você abandonou ela? É, eu peguei, parei o carro e mandei ela descer, mano. Ah, merecido. Foi merecido, né? Você mereceu. O jeito que ela falou, as coisas que ela julgou, assim, pra ser necessário pra um homem ou uma mulher se relacionar, na minha opinião, não bate, tá ligado? Se você, do outro lado, acha que pra uma mulher ficar com o cara, o cara tem que ter um carro bom ou dinheiro, aí a opinião é sua, tá ligado? Eu não sei. Você acha que o quê? Minha opinião também é essa daí. A pessoa não deve ficar com a outra por bem masteriais. Por bem masteriais. Por bem... Bom, rapaziada, é isso, mano. Quem quiser mais testes igual esse, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar de olho aí nos comentários de vocês, vou estar lendo tudo. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, beleza? Vamos ainda nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E a gente é nóis. Valeu! Fui! Fui!